Don't let me leave me on you Tu és a minha Eva Eu sou teu Adam Vamos junto curtir O nosso éter Não quero mais saber de ninguém Eu estou feliz Dizem que é culpa tua Por me dar fruta pra vida Mas eu digo que não é verdade É o que eu quero Ninguém vai mudar minha mente Eu não quero mais saber de ninguém Eu estou feliz Não quero mais de ninguém Vamos lá com ti togueira Vamos lá com ti togueira Baby, I don't know When it ain't gone down That's why I need you To fight my side up Baby, I don't know When it ain't gone down That's why I need you